Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O perdão de um filho. Histórias assombradas A moça que nos conta esse relato diz que se ela não se engana, isso aconteceu em Guarulhos e em Bom Sucesso. A mãe dela ainda era criança quando perdeu um primo com 5 anos de idade. O menino era pequeno e a morte foi acidental. O garoto entrou debaixo do caminhão de lixo que o tio dela manobrava, no caso o pai do garoto. Ele entrou lá para pegar uma bola e o pai do garoto só percebeu que ele estava lá embaixo porque uma vizinha gritou desesperada. Era tarde demais, credo. Bom, muitos anos se passaram e nesse meio tempo o tio dela se culpou muito pela morte do filho, tanto que ele descontava tudo na bebida. Por um certo período esse tio dela trabalhou como segurança em uma empresa lá em Guarulhos e o local onde ele pegava o ônibus era bem afastado e se ela não se engana era próxima a uma rodovia. E o tio dela começou a perceber que assim que ele chegava no ponto de ônibus um rapaz bem vestido se sentava ao lado dele e não falava nada, nunca. O tio dela pegava o ônibus, subia no ônibus e esse rapaz sempre ficava no ponto. E o tio dela trabalhou por pouco tempo nessa empresa. E no último dia de trabalho dele nessa empresa, antes de seguir trabalho agora como motorista de ônibus, o tio dela estava lá no mesmo ponto quando o ônibus chegou, só que dessa vez, aquele rapaz bem vestido que sempre se sentava ao lado dele ali e nunca conversava nada dessa vez, segurou no braço dele e disse Pai, eu te perdoo. O tio dela ficou tão atordoado que entrou no ônibus e nunca mais viu esse rapaz. E pouco tempo depois que ele mudou de emprego, ele morreu. Acho que agora finalmente em paz. Galera, eu não imagino e não quero imaginar a dor, já a dor de perder um filho já deve ser, assim, sem explicação, deve ser a maior dor do mundo. Agora, você perder um filho que por acidente, por sua culpa, vamos dizer assim, não é sua culpa, mas nas suas mãos, no caso dele, ele estava dirigindo o caminhão que atropelou o próprio filho e ele não viu. Imagina o peso disso dentro de você, eu não sei se eu conseguiria conviver com isso também. É muito pesado, é muito difícil. Eu não sei se já estava perto da hora aí do tio dela também ir, e ele não estava em paz, ele não estava bem, é claro. E como pode essa pessoa aí do nada pegar no braço dele e dizer isso? Pai, eu te perdoo. Como que aí o cara ia saber? E será que esse cara era um anjo? Ou será que simplesmente era uma pessoa sensitiva que sentiu que na hora ele deveria falar isso, ou o próprio filho dele chegou ali e falou para o cara falar isso para ele, sei lá, entrou nele, ou... É uma história muito triste e muito bonita ao mesmo tempo. Se você tem alguma história parecida, deixa nos comentários ou envia o seu relato para a gente. E se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês. Ah, e fala aí se gostou do meu cabelo novo, uai, uai, uai. E aí, ó, tem tudo. Você já sabe, né, já viram as notícias lá, tudo faz. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau.